Seguindo destacando o Arambaré que está de aniversário, agora a gente está aqui bem na beira da Lagoa, dos Patos, para conversar com o Márcio Machado. Banana Arambaré é uma das atrações, né? Quais as aventuras, Márcio, que a gente pode conferir aqui? Bom, esse ano a gente trouxe até poucas coisas de acordo com o nosso projeto inicial, mas veio coisas inovadoras. A gente está com a banana bold em si e dois sofás importados, os quais é a atração principal do passeio, porque ele não vira, é completamente seguro e o equipamento é realmente de primeira qualidade. Bom, eu preciso destacar aqui com o Márcio também as ações sociais, vamos dizer assim, né Márcio? Que tu tem feito quase que semanalmente atrações sociais que envolvem pessoas da comunidade, porque está aberto a toda a comunidade, né? Sim, sim, sim. Ontem teve um relato, teve uma senhora acompanhante de um deficiente visual, onde eles fizeram um passeio, assim, onde foi mágico, inclusive para mim, assim, é muito, muito, muito gratificante. Tu vê, ele relatou que no início ele teve medo, porque a gente pega onda no início por causa do vento, mas depois ele se acostumou com o passeio e foi maravilhoso, foi uma coisa ímpar na vida dele. E agora, dia dois, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Município muito boa, com a secretária, dona Maria José Mendes, onde a gente vai fazer passeio para deficiente físico. Então, assim, para a gente ter uma ideia da seriedade e segurança de todo o equipamento, que eles não correm risco nenhum. Além de todos os coletes de material que a gente comprou da última geração. Então, não existe, assim, ó, problema nenhum em fazer isso. Bom, e a lagoa é propícia também, né, para esse tipo de passeio, né? A lagoa é um, olha, é um lugar maravilhoso, não existe no estado, lugar melhor. Secretaria de Turismo e Prefeitura da cidade estão de parabéns, assim, ó, lugar é maravilhoso. É um paraíso onde eu convido todo mundo para participar e vir visitar nós aqui. Parabéns aí, sucesso no teu trabalho e que Deus te ilumine sempre. Obrigado, gente. Obrigado, valeu. Márcio Machado, conversando conosco nesse programa especial de Arambaré, que está de aniversário, destacando o seu trabalho. Que fica aqui, ó, junto à Lagoa dos Patos, junto a esta bela cidade que está de aniversário. E quero convidar você que ainda não conhece, venha para cá você também. Márcio Machado